Em 2019 eu fiz uma oração. E nela pedi a Deus, alguém que fosse tudo que vejo no casamento dos meus pais. Hoje é momento de você olhar para o passado, agradecer principalmente o fato de Deus ter colocado em sua vida a sua esposa, Ana Carolina. Ana Carolina é a bênção de Deus na sua vida. Hoje é um dia muito especial porque encontrei uma pessoa que me acompanha, me ajuda, me faz rir. Eu vejo o amor quando acho que o mundo vai acabar e você me arranca uma gargalhada. Eu vejo o amor quando tenho medo que você segure a minha mão e emprende o que foi comigo. Eu vejo o amor quando paro para pensar e percebo como a vida ao seu lado é simplesmente leve. Vocês lá atrás também perceberam que encontraram algo muito precioso para que este amor que uniu vocês lá nos primeiros olhares possa perpetuar para sempre. Eu vou explicar o infinito. Eu vou explicar o infinito. Como rar e lindos e lindos é verdade. O que é verdade é que nós existimos. E nãoANIA O que é que nós existimos. Obrigado.